Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento, que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse, o que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Ailton Krenak Que a arte e a cultura possam traduzir a fé, a resistência e a união de todos nessa travessia. Fizemos esse vídeo para lembrar que temos por quem lutar. Fizemos esse vídeo para lembrar que temos por quem lutar. Fizemos o vídeo para lembrar que temos por quem lutar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL